Teu corpo, meu corpo combina Esse teu olhar me fascina Essa forma de me agarrar Me faz transpirar Adoro quando tu me tocas Teu beijo me deixa boi louca Não para, eu estou a gostar Baby, isto vai dar Me agarra, me puxa de lado Me faça do jeito que gosto Me mostra esse teu lado macho Me faça chibalo E agarra, me puxa de lado Me faça do jeito que gosto Me mostra esse teu lado macho Me faça chibalo E agarra, me fita mais Me puxa, me faça Tu vai gostar E agarra, me faça Me perca mais Me puxa, me faça Tu vai gostar Isso está doce, não dá pra parar Esse teu toque Esse teu toque Me faz delirar Quando me agarrar Mas não dá pra aguentar Me descomandar Me descomandar Me agarra, me puxa de lado Me faça do jeito que gosto Me mostra esse teu lado macho Me faça chibalo E agarra, me perca mais Me puxa, me faça Tu vai gostar E agarra, me perca mais Me puxa, me faça Tu vai gostar E agarra, me faça E agarra, me fita mais Me puxa, me faça Tu vai gostar E agarra, me faça Me perca mais Me puxa, me faça Tu vai gostar E agarra, me faça E agarra, me faça Me puxa, me faça Tu vai gostar E agarra, me faça E agarra, me faça E agarra, me faça Me puxa, me faça E agarra, me faça Tu vai gostar E agarra, me faça E agarra, me faça E agarra, me faça